Ligados Integrados. Realização, canal rural. Oferecimento, Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia pra você. Quinta-feira, 14 de julho. Vamos juntos até meio-dia falando de agricultura e suinocultura. Veja os destaques do dia. Mercado. Rio Grande do Sul quer estreitar relações comerciais com a Coreia do Sul. O estado é um dos maiores produtores de aves e suínos do Brasil e busca oportunidades pra negociar a venda de proteína animal. E mais, hoje é dia do quadro Raio-X das unidades de integração pelo país. Hoje nós vamos conhecer a produção integrada de suínos na região de Seara, Santa Catarina. Tudo isso e muito mais Ligados Integrados já tá começando. Vamos começar o programa de hoje falando de mercado. Dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base nos números registrados em junho, apontam que o valor bruto de produção agropecuária, o VBP, deve fechar 2022 em 1,241 trilhão de reais, o que representa uma alta de 1,6% em relação ao valor obtido em 2021. Vamos saber mais? As lavouras foram as principais responsáveis pelo crescimento do VBP agropecuário, registrando mais de R$ 870 bilhões, o que representa um aumento de 5,2% no valor total. Diferente da pecuária, que caiu 6,2% em faturamento, chegando aos R$ 375 bilhões. A retração está atrelada à queda dos preços internos, principalmente da produção de suínos, bovinos e frangos. Segundo o relatório, o VBP de suínos caiu 11,7% no mês de junho, enquanto o VBP de frangos diminuiu 9,3%. Entre os produtos analisados, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o café e o algodão tiveram os melhores desempenhos. A estimativa tem como base o índice geral de preços do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. E a gente segue falando de mercado. No mês passado, o governo sul-coreano anunciou tarifa zero para cotas de importação de carne suína, o que pode favorecer países fornecedores, como o Brasil. E o Rio Grande do Sul, um dos maiores produtores de aves e suínos do país, quer estreitar relações comerciais com o país asiático. O Estado está buscando oportunidades para negociar a venda de proteína animal para lá. Quem explica esse cenário para a gente é o José Roberto Goulart, presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul. O José já está por aqui com a gente, vamos recebê-lo então. Muito bom dia para você, José. Seja bem-vindo. Bom dia, Júlia. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação aqui com a gente hoje. José, a Coreia do Sul é um dos principais destinos das exportações brasileiras de carne de frango e um dos maiores importadores globais de carne suína. Eu te pergunto, vocês já têm alguma relação comercial com a Coreia do Sul? E como é que vocês estão buscando novas oportunidades de negócios em relação principalmente à proteína animal? Já vem sendo feito alguma coisa nesse sentido para estreitar essas relações? Sim. Na verdade, né, Júlia, nós temos que valorizar bastante a mudança que teve de status aqui no Rio Grande do Sul, né, no último dia 27 de maio. A gente completou um ano livre de aftosa sem vacinação. E claro, esse é o ponto de partida para nós buscarmos novos mercados. Assim como a Coreia do Sul, que tirou a tarifa, né, vão surgir outras oportunidades. Nós temos aí, o Rio Grande do Sul só pode exportar carne desossada para a China, né, e está pleiteando aí o acesso à carne com osso e miúdos. Nós temos aí Estados Unidos, temos Filipinas, Chile, Japão, né, o Canadá agora que aprovou recentemente as plantas aí de Santa Catarina. Então temos várias oportunidades que surgiram graças aí à evolução de status do Estado. É claro que esse processo não é simples, né, eu sempre falo que a retirada da vacina não é só um botão que você aperta e todos os mercados vão se abrir para você. na verdade, dá a condição de você acessar esses mercados. E claro, todos esses processos dependem de acordos comerciais, protocolos entre o nosso mapa e as autoridades dos países importadores. Mas para conseguir isso, você tem que ter retirado a vacina. Então, além dos ganhos que você tem da retirada da vacina, né, que são menor custo, menos condensinidade, todo um reconhecimento internacional, as oportunidades vão aparecer. Porque não só depende da retirada, né, tem que ter oportunidade. E as oportunidades estão aparecendo. Principalmente, eu acredito, nesse segundo semestre vai avançar bem. Todo o cenário internacional, a dificuldade que está tendo num mundo de atendimento de proteína, vai favorecer o Brasil. E o Brasil é o candidato natural. Com o Rio Grande do Sul aqui livre, fica mais fácil fazer esse acesso. Sim, você falou um ponto importante, né. Outros mercados também estão comprando mais carne suína brasileira. Por exemplo, o Canadá, que está habilitando, então, novas plantas aqui no Brasil para exportar carne suína para lá. E aí você falou de um outro ponto muito importante também. O Rio Grande do Sul, então, conquistou o status de estado livre de febre aftosa sem vacinação junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Santa Catarina já tinha esse status e agora o Rio Grande do Sul conquistou também. Aí eu te pergunto, a Coreia do Sul, especificamente, pode ser um mercado estratégico para vocês conquistarem, posteriormente, novos mercados ali próximo? Claro, a Ásia tem sido o... Acho que 70% da exportação brasileira tem ido para a Ásia. Não teve um período que a gente teve a Rússia como o grande importador e agora a gente trocou a Rússia, né, que tem 140 milhões de habitantes por um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, principalmente que é a China, dentro da Ásia. que, no cenário internacional, vai ser o grande divisor de águas aí nas importações. Sempre ele dá o tom mundial em relação à proteína. Isso está acontecendo com a proteína bovina, proteína de frango e, claro, a de suína. A Coreia, junto com os Estados Unidos, que está se apresentando também como um grande importador. Hoje, o primeiro importador do mundial é a China, o segundo é o Japão, o terceiro é o México. E o quarto, né, está dividindo aí a posição Estados Unidos e Coreia do Sul em torno aí, o USDI publicou agora, no último dia 12, novas informações, em torno de 700 mil toneladas importadas por ano. Que, para nós, é muito importante. O Brasil, apesar de não ter uma produção, né, 4% da produção mundial, a exportação é muito relevante aqui para ter o equilíbrio no mercado interno. E isso está começando a, vamos dizer assim, essas oportunidades aparecerem e o Rio Grande do Sul, tanto quanto o Paraná, né, que também foi reconhecido, vão ter a oportunidade de acessar esses mercados, mercados que pagam mais, remuneram mais e são mais estáveis, né, do que aquele tempo do período da Rússia, que tinha aqueles fechamentos, e a Japão, Coreia, a própria China, são mercados mais estáveis e que remuneram mais. Exigem mais, claro, até a questão da retirada da vacina, produtos sem ractopamina, né, tem outras exigências aí, não no caso da Coreia e do Japão, mas no caso da China, essa exigência. Então, nós temos aí um segundo semestre que promete boas novidades para o setor. Além da retomada da China agora por uma quebra de produção que está acontecendo lá, uma demanda que está vindo bem forte agora já nesse mês de julho, e vai se estender aí para os próximos meses e no próximo ano. Então, acredito que o período crítico do suíno, que está vivendo uma crise, ele começa a ser arrefecido aí por essa demanda da Ásia, da China, né, Filipinas também tem se demonstrado um país muito forte na importação, e as oportunidades estão surgindo. E graças a Deus, a gente, né, e é muito trabalho aqui do Mapa, da Secretaria da Agricultura do Estado, do Fundesa, que é o Fundo de Defesa, e as entidades todas, a gente vai conseguir acessar esses mercados aí e trazer mais prosperidade aí para o setor de suínos. E menos dependência do mercado chinês também. É, era justamente sobre isso que eu ia te perguntar. A gente está vendo uma dinâmica em transformação aí no mercado externo, né? Hoje, por exemplo, a gente viu que o euro está valendo menos que o dólar pela primeira vez desde 2002. E aí a gente está falando do mercado asiático, que cada vez mais vem se mostrando um mercado potencial para a gente, além da China e da Índia, que são dois mercados gigantescos. Se a gente conseguir, então, vender mais carne suína, o Rio Grande do Sul conseguir vender mais carne suína para países como a Coreia do Sul, isso também vai ajudar a resolver um pouco da situação que a gente tem visto, as dificuldades enfrentadas, por exemplo, pelos produtores independentes de suínos, né? A integração não tanto porque os produtores integrados, eles não absorvem o custo de produção que é absorvido justamente pela agroindústria, mas os produtores independentes vêm enfrentando muitas dificuldades. Se o Estado conseguir conquistar novos mercados, vai ajudar também a resolver essas dificuldades que o Estado está enfrentando? Aliás, os suínos cultores de todo o Brasil estão enfrentando, né? Júlia, é bem importante frisar assim, como a gente vem de anos 19, 20 e até metade de 21, anos que foram puxados pelo problema que a China teve de PSA, onde ela teve um déficit gigante, né? E ela drenou toda a proteína do mundo para ela, para atender a sua necessidade, é normal que todos os países aumentaram suas produções. E quanto a China recompõe o plantel dela, acontece o inverso, né? Aqueles períodos de 19, 20 e metade de 21 que foram bons, agora a gente está num período de ajuste da produção mundial, principalmente porque a China, ela mexe com o mundo inteiro e pelos volumes que ela tem. Não só a China, né? Outros países da Ásia também tiveram problema com o PSA. Então, agora a gente está tendo um ajuste, que esse ajuste já vem desde a metade do ano passado até junho desse ano, principalmente. E a gente está vendo aí Europa reduzindo a produção, Estados Unidos reduzindo a produção, Brasil ajustando a produção, não reduzindo, e é normal que tenha esse período de crise, período de dificuldade, que é o período de ajuste. Uma recomposição do plantel chinês, que comprava em torno de 500 mil toneladas, chegou a comprar 500 mil toneladas por mês e passa a comprar 200, 230 mil toneladas por mês, reacomoda e reorganiza o mercado internacional. Então, a tendência agora é que esse período de prejuízos que a sua agricultura teve comece a inverter. Eu acho que acredito que a partir de julho já começa a ter uma reconstrução de margens lenta, que não é tão rápido assim, mas puxados já por mercados internacionais, que vai enxugar esse excedente aqui no mercado interno e vai trazer aí um fôlego para os produtores, tanto independentes, como também a indústria, que também teve muito prejuízo nesse processo, absorve o prejuízo aí da criação em função de todos os custos muito altos de milho, farelo de soja e também eu acredito que a exportação vai ser incentivada pelo câmbio, como você colocou, o câmbio eu acho que agora está acima de 5,40 nesse momento e isso vai trazer aí oportunidade de enxugar o mercado interno, principalmente no segundo semestre, que é o período aquele que as empresas começam a ter, preparar produtos para fim de ano. Então, acho que essa combinação vai trazer aí um resultado melhor para os produtores. Perfeito. José Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Quando tiver então novidades sobre essas oportunidades de negócio entre Rio Grande do Sul, Coreia do Sul e outros países também, é claro, vem contar para a gente. Muito obrigada, até uma próxima. Espero que seja breve. Obrigado, Júlia. Obrigada, até mais. E agora é hora da gente saber como é que fica o tempo aí na região onde você mora ou onde você trabalha com a Kelly Ávila. Muito bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia. Vamos conferir a previsão do tempo. A gente teve um friozinho aí nos últimos dias, mais precisamente ontem, né? Mas hoje o tempo já começa a ficar um pouco mais quente, principalmente no Sudeste. No Sul, ainda vamos ter um pouco mais de frio. A gente vai avançar o mapa aqui, observa que tem poucas nuvens, a gente continua com essa grande área central do país aqui, pegando ainda a parte do Sudeste, Mato Piba, do Norte, do Centro-Oeste com o tempo Fib. Mas olha só, no Rio Grande do Sul, a gente tem previsão de chuva mais forte, é uma frente fria que vem lá da fronteira e que vai provocar mais chuva. E ainda chuva forte na costa leste do Nordeste. Atenção aí para aquelas áreas de risco que a gente tem acompanhado com bastante chuva. Aí a gente avança e vai ver como é que vai ficar o próximo período. Olha aí, ainda chuva forte no Rio Grande do Sul, até 50 milímetros de chuva, mas no extremo sul do Rio Grande do Sul. Atenção a isso. Também aqui na costa leste, também em alguns pontos podemos ter volumes de até 50 milímetros. E na região norte, a gente tem uma redução dos volumes no máximo 30 milímetros. Trouxe algumas cidades aqui para a gente dar uma acompanhada. da Rolândia, Paraná, produtora de frangos, várias granjas por lá. Olha só, sexta o tempo fica firme. Sábado e domingo a gente tem pancadas de chuva, o sol vai aparecer, mas tem pancadas de chuva. E olha só, as temperaturas estão agradáveis. Mínimas entre 12 e 14 graus. E máximas até 28 graus no sábado. No domingo vai cair um pouco mais a temperatura lá em Rolândia, no Paraná. Aí a gente vai para Nuporonga, São Paulo, já na região sudeste do país. Por aqui o tempo um pouco mais firme. E olha só, sol sem previsão de chuva. Mínimas entre 18 e 19. E máximas de até 32 graus. Máxima de verão em pleno inverno. E aí o pessoal pergunta, quando é que vai chegar o frio? Olha, tem ondas de frio chegando mais para o final de julho, principalmente na região sul e sudeste. A gente está monitorando os mapas e vai trazer as informações para vocês. A gente se vê amanhã. Tchau. Até amanhã, Kelly. E depois do intervalo, tem o quadro Raio X das Unidades Produtoras de Aves e Suínos pelo Brasil. Hoje a gente vai conhecer a produção de suínos na região de Seara, em Santa Catarina. Voltamos já. Bom dia, me chamo Edivan Freire, especialista da Propecuária da Unidade de Brasília. Gostaria de mandar um abraço a todos os produtores e colaboradores. Ligados, integrados, volta já. Estamos de volta e agora é hora do quadro Raio X das Unidades Produtoras de Aves e Suínos pelo Brasil. Nesse quadro, a gente fica sabendo mais sobre o trabalho desenvolvido pelos profissionais que fazem parte da produção integrada de aves e suínos pelo país. Na semana passada, nós conhecemos a integração de frango griller na região de Seara, em Santa Catarina. E hoje é dia de conhecer a produção de suínos na mesma região. Pois é, Seara, a cidade em que nasceu a marca, produz tanto aves como suínos. Quem conversa com a gente hoje é o gerente de agropecuária Rafael Brandeleiro e o suíno cultor Rodrigo Bisolo. Muito bom dia para vocês. Sejam bem-vindos ao Ligados Integrados. Vamos receber... Ah, agora sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Satisfação estar falando com todos os amigos aí do programa Ligados Integrados, em especial com o lado do nosso produtor aqui, Rodrigo Bisolo. Satisfação é nossa em receber vocês por aqui. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre a produção de frangos em Seara. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção de suínos. Então, já para a gente começar esclarecendo. quem produz um não pode produzir o outro. É tudo separado ali por uma questão de biosseguridade, não é isso? Exatamente. E a gente falou também que a produção de frangos em Seara, ela é reconhecida no Brasil e no mundo pelo alto nível, né, em biosseguridade. Na produção de suínos, acredito que seja por aí também. Tivemos um probleminha? Eles não estão mais me ouvindo? Será que a gente consegue restabelecer a conexão com o Rafael e com o Rodrigo? Vamos tentar aqui, ver se a gente consegue. Não, perdemos o contato? Vamos tentar mais uma vez. A gente está vendo as imagens das premiações que o Rodrigo, o produtor, conquistou, que foram várias, foi várias vezes premiado no Superagro, lá na região e também nível nacional. Bom, vamos tentar então reconectar, fazer uma nova ligação para o Rafael e para o Rodrigo. Vamos ver se a gente consegue. Enquanto isso, eu vou lembrar você que está assistindo Ligados Integrados que nós estamos ao vivo no YouTube também. Por lá você consegue conversar comigo. Vai lá, me conta qual é a sua região de onde você está nos assistindo. Escreve lá no nosso chat no YouTube. Nós estamos de olho nas interações de vocês para nos encontrar é muito fácil. É só digitar no navegador do seu celular ou do seu computador youtube.com barra Ligados Integrados. Vou adorar saber mais sobre vocês. Vamos ver então se a gente conseguiu reconectar. Vamos ver. Conseguimos? Estabelecemos conexão? Rafael e Rodrigo estão me ouvindo agora? Sim, exatamente. Ah, perfeito. Maravilha. Já estou sabendo que está um temporal aí na região de vocês e por isso o sinal está oscilando. Mas vamos lá, Rafael, eu vinha perguntando se vocês na suínocultura, acredito que sim, têm os mesmos padrões de exigência em relação à biosseguridade que na produção de frangos. Temos sim, com certeza. É uma preocupação bastante grande que nós temos, tá? Cuidado que para o sistema de produção animal, em especial falando dos suínos, a gente tem um cuidado gigantesco em toda a cadeia de produção. De todos os cuidados, desde a entrada de animais, matérias-primas, todo o cuidado interno, a biosseguridade, controle de acesso, então para assegurar a qualidade do produto que produzimos, né? A segurança alimentar dentro do nosso negócio. Então, é uma premissa, uma regra de ouro que a gente tem dentro do ambiente de produção, faz parte do trabalho de todo o cuidado dos produtores, obviamente, com todo o suporte do nosso time técnico que dá o suporte e com certeza isso é o que nos assegura dentro do ambiente dentro de produção onde que a gente tem mercados com grandes exigências e também para com relação ao nosso estado sanitário, né? Não é à toa que o nosso estado em especial também dentro da nossa companhia temos mercados bem específicos por todo esse cuidado que a gente tem no dia a dia e é o que garante a sustentação do nosso negócio. A gente sabe ver o quanto o impacto de enfermidades no mundo aí afora vem impactando o sistema de produção e esse é um compromisso que nós temos para com relação a todo esse processo em especial para as pessoas aí que consomem produtos com segurança altamente aí dentro do que é o propósito nosso enquanto companhia. Rafael, e a gente estava falando agora há pouco, né? Que o Rio Grande do Sul quer exportar carne suína para a Coreia do Sul. Santa Catarina já exporta carne suína para a Coreia do Sul porque tem justamente o status de estado livre de febre aftosa sem vacinação há anos status que o Rio Grande do Sul e o Paraná acabaram de conquistar e vocês inclusive exportam para a Coreia do Sul que era o país que a gente estava falando sobre agora há pouco. Para onde mais vai essa produção de carne suína de vocês? O que é que vocês exportam? É miudezas também? Para onde vai essa produção aí de Seara? Nós temos basicamente 10 mercados aí dentro dos suínos que a gente exporta então temos além da Coreia do Sul como foi citado nós temos o Japão o Chile são mercados extremamente importantes para o nosso negócio para a nossa unidade Vietnã também Hong Kong são mercados extremamente exigentes e que levam o nosso produto então esses são os principais mercados tem outros também que acabam levando e dentro diversos cortes hoje a gente exporta praticamente todos os cortes todos os produtos oriundos do suíno dentro do que a unidade está vocacionada E eu já sei que a maioria dos produtores aí de Seara são de perfil familiar eu quero saber então do Rodrigo se é justamente o caso da produção dele é uma produção em família Rodrigo? Quem é que faz parte da produção aí na sua granja? Na verdade é assim a gente começou mesmo com a família tocando a granja nossa primeira granja e na verdade ela graças ao comprometimento que a gente tem com o biosegurança e o bem-estar animal a gente conseguiu uns níveis muito bons de resultado e aí a gente acabou crescendo então hoje além da família a gente tem mais 35 colaboradores que nos ajudam Uma granja bem grande Bem grande Esse eu quero ressaltar esse é um ponto importante é uma característica falando de unidade de Seara a gente tem são pequenas propriedades essa é a característica da nossa integração aonde que na grande maioria são projetos são poucos projetos que eles têm uma característica maior já com empreendedorismo um pouco mais específico para volumes maiores de produção na essência da unidade ainda a gente tem a mão da obra familiar como uma característica isso é muito positivo e graças a um trabalho conjunto da empresa junto com toda a integração a comunidade local a gente vem investindo também em aspectos aí ligados a tecnologias para assegurar principalmente o nosso jovem no sistema de produção para que eles continuem acreditando e investindo com certeza num processo produtivo que ele é altamente sustentável dentro do nosso processo produtivo então sim nós temos uma característica de mão da obra familiar ainda e com certeza o cuidado ele é muito grande e a tratativa que nós temos individual aí com cada um dos nossos produtores é muito boa quando a gente trata isso direto com o dono tem um gostinho diferente é muito melhor o aspecto aí do relacionamento dentre outros pontos que a gente tem perfeito Rafael e Rodrigo muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje o nosso tempo infelizmente é curtinho mas a gente vai fazer uma visita lá na sua granja depois hein Rodrigo para você contar mais sobre a sua história para a gente fazer uma reportagem bem bacana viu gente um abraço para vocês para todo o pessoal de Seara muito sucesso viu a gente está de portas abertas venham participar mais vezes aqui com a gente obrigada obrigado nós te agradecemos obrigada até mais o programa de hoje fica por aqui espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário a partir das 11 e meia da manhã ao vivo aqui na tela do canal grau até amanhã tchau tchau ligados integrados realização canal rural oferecimento Seara surpreenda-se com Seara